Bom dia, gente! Estamos aqui no ônibus indo para Cardiff, no País Gales, em Wales. A gente resolveu vir de ônibus, porque era mais em ponta e não é tão longe assim. Quanto que foi a passagem, você lembra? 36 libras para duas pessoas e de volta. Teve uma época que estava, assim, uma libra cada trecho para ir por pessoa, mas não está mais desse valor. E aí de trem sairia bem mais caro, então a gente optou para vir por ônibus mesmo, vão ser quatro horas de viagem. A gente acabou de chegar e nem saiu ainda do ônibus. Quer falar alguma coisa? O ônibus não é muito confortável não. É bem duro. Ainda bem que é curta a viagem, porque senão ia ser difícil. Eu estou me sentindo numa excursão de escola, assim, com todo mundo sentadinho. Chegamos no País de Gales. Finalmente. As pernas doendo. Foram quatro horas e meia no ônibus. Não é longo, assim, só que ele não faz nenhuma parada para a gente poder, sei lá, esticar a perna, fazer xixi, tomar alguma coisa. Então a gente está com muita fome, porque a gente saiu de casa de manhãzinha. Agora já é meio de meio. E eu tomo a vontade de fazer xixi. Eu ainda fiz no ônibus, mas era muito apertado. Nossa. Agora a gente vai achar algum lugar para comer. Depois vamos aí, vamos andar. Vamos ver. O clima está. Como eu posso dizer? Como você descreveria o clima? Não está chovendo. Não está chovendo, mas está friozinho. Eu tinha pego um vestido. Porque está 20 graus, teoricamente. Mas está frio. Está ventando. E aí? Oi, gente. Estamos agora aqui procurando alguma coisa para comer. Como é que chama esse lugar? The Old Market Tavern. The Old Tavern? The Old Market Tavern. Depois eu filmo o menu para vocês verem. E depois a gente fala se foi bom ou não. Porque a gente nem sabe. Estou pegando leve no álcool. É verdade. Você conta ou eu conta? Ninguém conta. Ninguém vai contar nada. Conta, amor. Você foi lá, pediu o negócio. Ninguém nem sabia da promoção que a gente recebeu. Que é de segunda a sexta, inclusive. Hoje é sexta. Eu tentei fazer o pedido pelo aplicativo. E não estava dando certo. Aí eu perguntei para a moça. E ela falou, ah, você pode fazer o pedido lá dentro. E aqui no panfletinho está falando que tem uma pizza e um drink. Por um valor. Por R$8,25. Aí quando eu fui lá pedir. Eles nem sabiam dessa promoção. Não estavam nem sabendo. Porque aqui está falando de segunda a sexta. Mas hoje é a sexta. Então, assim, eles estavam perdidos ali. Parece que nunca ninguém pediu um combo. Só vem aqui para beber mesmo. Daí deu quanto? Você falou. Deu R$19,00. Uma pizza com uma limonada. Um hambúrguer. E uma cerveja pequenininha. Sim. Vamos ver se é gostoso, né? Ah, cerveja você gostou? Cerveja é boa. Eu peguei essa aqui que chama... Carlin. E a limonada está com o rosto de Sprite mesmo. É, porque é, né? Sprite é limonada. Chegou, hein? Só seu hambúrguer. Experimenta aí. Para ver se é bom. Olha, amor. Que forte é esse? Ah, você vai pegar só um pedacinho? É. Que bom. Um hambúrguer com a batatinha. Que boa a batata. Queijo, bacon, hambúrguer e saladinha. Estamos no parque Butte. Butte Park. A gente vai querer pegar um barquinho agora, né? Sim. Nossa Airbnb é bem pertinho daqui. Para agilizar no tempo, a gente foi para o Airbnb de ônibus. A gente não entendeu muito bem como é que funciona aqui, né? Ah, foi. É que o moço perguntou. Ah, para onde vocês estão indo? Daí a gente mostrou no Google. Parece que ele calcula um valor, né? É. Daí ele cobrou R$1,20. Sendo que eu tinha visto que ia ser R$2, né? Duas vibras. É. A passagem. A gente não entendeu. Aí a gente chegou no Airbnb. Foi a casa mais esquisita que eu já entrei na minha vida. De longe, assim. É uma... Eu não consigo descrever. Já entrei em casas estranhas. É que pagando foi a primeira vez. Mas a parte que é o quarto e tal, é bem arrumadinho. Mas a casa é tipo... Só que não dá para pisar no chão, sabe? Direito. Tem muita coisa no chão. Uma zona, assim, não dá para entender. Parece que acumulou muita coisa. Daí não dá. Não dá, assim. Não dá para pisar no chão. Sorte que é só hoje, entendeu? Manhã de manhã a gente já está... Oito horas da manhã a gente já está na rua. Mas é isso. Não vou nem recomendar. Mas é porque como a gente fechou em cima da hora, não estava tendo mais opção de casa de Airbnb ou de hotel. Estava sendo muito caro. Estava o quê? R$150? R$200? Por noite. À noite. Tanto em hotel quanto Airbnb. Daí, tipo, muito caro. Não custa isso no normal. A gente pegou esse Airbnb que foi aí R$60, né? R$60, que eu também não achei super bato, porque a gente já pegou Airbnb de R$30 à noite. Bem menos esquisito que esse. Mas era o que tinha. Agora a gente está aqui no parque. A gente está aqui no parque. A gente está aqui no parque. Acabamos de sair do barquinho. Você gostou, amor? Cadê você? Do barquinho em si não, mas para onde ele trouxe sim. É que eu estava morrendo de sono. Eu estava dormindo uma hora. Não sei se você percebeu. Ela estava, tipo... E tinha as crianças gritando na nossa orelha. Faz parte, né? Lógico. Mas deu uma dor de cabeça. Estamos aqui com a Cardiff Eye. Você nem sabe se é esse o nome. Falando Eye daqui. E o Big Bang daqui. Eu vou mostrar mais perto. Bom, gente, já que a gente está aqui, vou falar algumas curiosidades sobre Cardiff. Cardiff é a capital aqui do país de Gales, né? De Wales. E ela é a décima primeira maior cidade do Reino Unido. Aqui tem mais de 360 mil habitantes nessa cidade. E a língua oficial é o inglês e também o galês. Vou procurar algumas placas aí mostrando porque está sempre em inglês e embaixo em Welsh, que é galês. Não dá para entender nada. Outra curiosidade é que no século passado, essa cidade tinha o maior porto de carvão do mundo. Sabia disso? Não. Fontes, Google. E uma outra curiosidade é que aqui no país de Gales, eles têm cerca de 640 castelos. E é um dos países com mais castelos do mundo. Caramba. Eu vim estudada. Eu tinha falado que isso aí era de criança, mas tem uns brinquedos aí violentos. Olha assim. O negócio está de lado. Não sei se vocês estão vendo. Aqui, gente, a placa. Em cima está em Welsh, que é a segunda língua, né? Que é falado aqui, o galês. E embaixo está em inglês. Oi, gente. A gente parou aqui para comer. Está na hora de ir chamado Tortilha. E a gente vai comer comida mexicana, pedir nachos. Estou com um casaco novo? Talvez. É o segundo novo. Mas é porque a gente, numa loja, ficava, tipo assim, tudo escrito promoção, promoção, promoção. Aí a gente entrou só por curiosidade. A gente achou esse casaco. Eu estava morrendo de frio. Porque eu falei que eu não vi roupa adequada. E esse casaco é super quente. Não é para o tipo de frio que está agora. Mas como eu não estou sem nada, eu estava ficando com dor de cabeça. De tanto vento, eu estava tomando na cara. Sem touca. E aí esse casaco que tem é touca. Ele é todo quentinho. Para ser bem sério, eu nem estou com calor. A gente está com esse casacão. Mas enfim, agora a gente veio aqui para comer. Que horas são já? 7 e 15. 7 e 15 da noite. A gente está super cansado. Depois daqui a gente já volta para o Airbnb. E é isso. Vou mostrar o que a gente está comendo. Eu pedi nachos. E o Renato está comendo burrito. Tá bom? Tá bom. Eu não gosto de ficar pedindo burrito. Porque tem que ficar falando ingrediente por ingrediente. Você não teve que ficar falando? Não. Não porque a gente tem um padrão. Se você quer esse aí. Esse ou esse. Mas tem que ficar escolhendo. Porque eu vi você escolhendo toda hora. Eu não gosto disso. Eu gosto de só é isso e pronto. Que aí é muita pressão. Eu não gosto nem de ir no espoleto no Brasil. Pressionado. Nachos foi 7,80. Porque tem carne no meio dele. E o burrito foi 6,75. Bom, gente. Voltamos. Estamos no Airbnb. E... Não deu para comer toda aquela comida. Porque era muita coisa. A gente aprendeu agora. Que janta não deu para comer tanta coisa assim. Eu fiz minha parte. Renato comi a parte dele. Mas eu não aguentei. E só um breve... Vocês viram com o meu quarto? Na foto é um pouco estranho. Mas a realidade é um pouco maior. Não. A caminha está gostosinha. Só que é tipo... Sei lá. Tem um acúmulo de... Não. Mostra. Aqui também mais acúmulo. E lá fora também tem uns negócios esquisitos, né? Parece que é uns bichos de voodoo. Você viu? Meu, muito estranho. É umas bonecas de pano. Mas... Não. Isso não... Não. Sem cabeça. Não. Eu não vi isso. Eu achei esquisito a cozinha, assim. Porque tipo... Eu não sei o que ela... A gente estava olhando as fotos do Airbnb. Não é a mesma coisa que está no site, né? Expectativa e realidade. Não. É que a gente não vai mostrar, né? Porque é muito a mais. Eu achei muito a mais para mostrar. Vamos para a parte boa, que foi a minha blusa. A blusa que estava lá na promoção. Os casacos, né? A blusa. Os casacos que estavam lá na promoção. Quentinho também. Gostosinho. Com a toquinha também. Bem gostosinha. Ele só não é aquele sintético de... A prova d'água, assim, sabe? Resistente à água. Ele tem outro tipo de tecido. Mas acho que ele repele a água. É, mas não é, por exemplo, esse daqui. Esse tipo de tecido mais puffer, né? Enfim. Ele é dessa loja aqui. Pet Face. Ele estava de 125 libras por 55. E aí tinha mais 20% de desconto. E saiu por 40 e pouco. E a gente achou que valia a pena, porque ele é bem quentão. Tem o que eu falei já para vocês. Acho que foi no Instagram. Acho que o gorra é removível também. O gorra é removível. O bolsinho é quente. O mais importante de tudo aqui, segurar. Então ter esse daqui, tipo, essa manguinha assim, meio de elástico. Porque se tiver uma... Só uma assim, não é o suficiente para proteger do frio. A gente ficou passeando pelo centro, né? Viu algumas coisas turísticas. Mas aqui é muito pequenininho. Não é muito pequenininho. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sabia que é uma cidade pequena. É uma cidade que, assim, um dia, no máximo dois. Que é o que a gente está fazendo. Dá para conhecer tudo. Amanhã a gente vai conhecer as outras partes. Vai tirar foto com o dragão. Que é o símbolo daqui, né? Então, de Wales. Então, vejo vocês amanhã. Bom dia, gente. Nosso segundo dia aqui em Cardi. Bom dia, pessoal. E hoje a gente está indo agora lá para o centro. A gente já saiu do Airbnb. A única parte ruim é que no último dia a gente acaba carregando as nossas coisas, né? Porque a gente deixou as malas ontem, mas agora tem que ficar andando com as malas no braço. Mas é isso. Agora a gente vai passar pela Wall, Animal Wall, que é um ponto turístico aqui. Vamos no castelo. Que é o ponto mais famoso, né? Que é o ponto mais famoso. E eu quero muito ver o dragão. Já tinha comentado isso, acho que ontem. A gente tomou um café da manhã rapidinho. A gente está um monte de fome. A gente já está chegando aqui no The Wall, será? E a gente experimentou um Welsh Cake, que é um bolinho daqui, famoso. Mas a gente pegou o da marca do mercado. Então a gente quer experimentar um do mercadão daqui mesmo. Mas é gostosinho, né? Parece um pãozinho com... como é que chama aquele lá? Sultana? Uva passa. Uva passa. Mas eu acho ele muito pesado. Um pouco seco assim também. Ele é maçudo. Maçudo. Mas também a gente não pegou a melhor qualidade, né? O primeiro Welsh Cake não foi o melhor Welsh Cake da cidade. Daí o barquinho que a gente pegou foi ali. Aquela estação. Essa é a entrada oficial do parque. Muito bonito. Aqui já começa a Animal Wall, que é uma parede com animais. E ela pega a fachada do selo e vem até o parque, né? A gente está... Pra cá é o parque, que eu mostrei pra vocês a entrada. E a gente está indo sentido o castelo. E aí, são isso. Um barro dos animaizinhos. Que bicho é esse? E lá. Olha só. Nossa, é verdade. O olho não é de concreto. Olha o olho. Parece uma bolinha de gude. Ah, deve ser. Aí a placa toda em galês. Quem souber, traduz aí. E aí a placa toda em galês. 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 Saímos do castelo. É bem diferente de Windsor, né? Sim. Mas bem legal. Valeu a pena ter ido. A gente gostou bastante. São propostas diferentes. Mas são castelos muito legais. Eu achei que valeu super a pena. Agora é de hora do almoço. A gente vai procurar algum lugar pra comer. Passar em algum gift shop. Comprar algum souvenir. Eu quero. Renato não tá muito afim. Mas eu quero guardar um de cada lugar que a gente for. Gente, não foi pra muitos países, né? Então a gente tem que começar a tradição. Agora também, como dá pra ver, tá bem sol. A cidade tá bem mais cheia hoje, que é sábado. Só de estar sol tá muito diferente. Oi, gente. Almoçamos. Comprei na lojinha de souvenir um copinho, um tipo de shots. E essa vai ser a nossa coleção agora. Quando a gente viajar pra país, acho que a gente copia esses shots. Só no termos da Austrália, né? A gente não comprou da Austrália, mas daí a gente não tava ainda nessa vida, entendeu? Mas a gente tem o koala. A gente tem o koala. Aí a gente almoçou. A gente almoçou comida mexicana de novo. A gente só sabe comer isso. Mas tem mais opções, né? Se não, eu só quero pizza. O almoço lá, que foi mexicana, a gente comeu no Taco Bell. Eu quero comentar porque foi muito em conta. A gente pediu um box especial lá. Que vinha quesadilha, vinha um taco e vinha nachos. E era 7 libras e churros. Tipo, vinha muita coisa. E o refri, né? E o refri. E daí o Renato pediu um burrito com uma batata. E tudo isso deu R$11,99. Tipo, não parado. Pra duas pessoas comerem, a gente comeu bem e ainda tinha sobremesa, né? E suco, refri. É. Enfim. Era o combo. Era o combo. Então, a gente falou bastante a pena. E aí, agora a gente passou no market. Mostrei bem pouquinho. Mas, gente, é uma mistura, assim, de tudo. Do lado tem carne. Do outro tem um vestido. Tem roupa. Um negócio bem doido, assim, né? Tem peruca. Tem peixe. Tem tudo. Se você precisar, tem ali. Desentupidor. Desentupidor. E aí, a gente comprou o famosinho Welsh Cake. A gente já tinha comido de manhã, que eu tinha comentado. Que a gente tinha comprado no mercado. Mas, agora, a gente comprou um feito à mão e tal. Então, eu acho que vai ser... De um lugar mais tradicional ali, né? Já, mais tradicional. Acho que vai ser um pouco mais gostoso. A gente pegou sabores diferentes. Então, a gente pegou um de caramelo. Eu vou mostrar aqui, ó. Calma. A primeira aqui. A gente comprou desse Cardiff Baked Stones. Que fica dentro lá do mercado. Mercadão de Cardiff. Essa aqui, você pegou a tradicional, né? Pra gente experimentar. Só que dessa vez... Que é de uva passa, né? Homemade, né? De uva passa. A gente pegou uma de Nutella. Recheada com Nutella. E uma recheada de caramelo salgado. Porque eu amo caramelo salgado. Quando a gente for comer, eu filmo a nossa reação. Mas, agora, eu tô tão cheia. A gente acabou de almoçar. Então, assim. E é isso, assim. Agora, já são... 15h para as 3h. 15h para as 3h. A gente vai no museu que a gente tinha marcado aqui. Museu gratuito. Mas, pra passar o tempo. Mesmo porque é 4h e pouquinho, a gente já tem que ir embora, né? Então, é isso. Bom, gente. Já estamos voltando. A gente tá no ônibus já. Agora, são 6h da tarde. E a gente bateu aqui um rango. A gente veio comer o Welsh Cake agora que a gente tinha comprado mais cedo. Ah, tu vai experimentar agora o tradicional. Faz uma leve comparação com o que a gente comeu hoje cedo. Isso é igual? Bem parecido com o têsco. Não, era têsco, era. Era... Cop. Cop. Só um pouquinho mais gosto, eu acho. Acho que é porque tem uns cristalzinhos em cima. Não, é diferente do cop. Mais gostoso. Eu achei ele mais gostoso. Agora a gente vai experimentar o de Nutella. Não, é demais. Não, é demais. Uma bolachinha com o de Nutella também. Tá bom. Parece um pãozinho com Nutella. Ó. Agora a gente vai experimentar o de caramelo salgado. Eu tô toda suja. Caramelo salgado. Não, mas eu não senti muito só com o recheio, sabe? Parece que não tem nada. Não é? Não tem gosto de caramelo. Acho que o melhorzinho mesmo é o tradicional. Não tem gosto de caramelo salgado. Não lembro quanto que saiu cada um. Isso tudo saiu por uns 55. Uns três. O tradicional eu acho que é 35 centais. Muito baratinho. É. E do co-op foram seis por 1,20. Mas não é a mesma coisa. O programa partiu Londres. Bom, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like de vocês. Se você é novo no canal, se inscreva. E ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.